Olá pessoal, eu sou o Rafael Corrêa e este é o Galopando com os Corrêas, o nosso quadro semanal aqui no canal do Epismo e Corpo. Bom, para quem ainda não sabe, eu sou cavaleiro e instrutor de equitação e tenho uma escola de equitação para crianças a partir de 2 anos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e que recentemente passou a atender também jovens e adultos. Utilizamos o sistema Equita Kids de Ensino, que vocês podem conhecer melhor aqui no nosso site, aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Como professor de equitação, eu ouço com frequência perguntas do tipo Ô tio, a minha mãe diz que é muito perigoso saltar, mas eu adoro andar a cavalo, o que eu posso fazer? Aí irmão, o bagulho é o seguinte mesmo, tem uns cavalo lá no sítio do meu avô, tá ligado? E eu queria saber como é que o cara faz para fazer esse bagulho de pismo aí, tá ligado? É só o bagulho de pulo mesmo ou dá para fazer outras paradas? Valeu? Eu já montei caralho muitos anos de minha vida, mas agora minha velha falou que eu não posso mais saltar, tem alguma coisa que eu posso fazer não? Gente, falando muito sério agora, hipismo é muito mais que apenas salto. O simples fato de montar traz ao praticante inúmeros benefícios. Então sendo assim, a minha resposta é Sim, você pode praticar equitação de qualidade sem saltar. Seja você criança, jovem ou adulto, não importa. O hipismo é um esporte que possibilita a evolução do praticante independente da idade em que ele começou. Então pessoal, se eu posso dar um conselho, procure um bom profissional, explique quais são as suas pretensões no esporte, experimente as diversas modalidades, porque com certeza você vai encontrar alguma que atenda as suas necessidades. Eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre as modalidades de hipismo e com certeza alguma delas vai te agradar e te encorajar a começar a prática do hipismo. De acordo com a FEI, a Federação Equestra Internacional, existem três modalidades olímpicas de hipismo. São elas o adestramento, o salto e o CCE, que é o concurso completo de equitação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas agora. Começando pelo adestramento, que é uma modalidade em que cavalo e cavaleiro executam praticamente um balé. Existem diversos movimentos obrigatórios, a trote, a galope e a passo, que vão formando reprises. E essas reprises têm níveis diferentes de execução e pontuações diferentes conforme o julgamento dos juízes. Depois temos o salto, que são provas que têm de 15, entre 15 a 20 saltos, tá bom? Em percursos que podem ter de 700 a 900 metros, são disputados em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos. E vence o conjunto, que é executar todos os saldos com o menor número de faltas e em menor tempo. Temos também o CCE, que é o concurso completo de equitação. A modalidade é essa disputada em três dias, aonde o conjunto deve executar o adestramento, o salto e o cross-counting, que é uma prova em campo aberto disputada com obstáculos naturais. Nessa modalidade, o CCE vence o conjunto, que ao fim dos três dias, tiver o menor número de pontos perdidos. Tá bom? Essas foram as modalidades olímpicas. Agora em setembro, temos o início das Paralimpíadas, e a modalidade para equestre da equitação é o adestramento. Prova essa que derivou do trabalho de ecoterapia. Então, mais ou menos na década de 70, a equitação terapêutica deixou de ser apenas um tratamento e tornou-se uma competição. O adestramento para equestre passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos na Olimpíada de Nova York, em 1984. E desde então, nós temos essa modalidade sendo disputada por pessoas com necessidades especiais. Além das disciplinas olímpicas, o hipismo tem diversas outras modalidades, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Hipismo, e que podem ser praticadas por você, caso nenhuma dessas outras três tenham te interessado. Uma dessas modalidades é o Enduro Equestre. São provas realizadas de 80 a 160 km, divididas em etapas. Ao fim de cada uma dessas etapas, existem postos de paragem, para que os animais possam se reestabelecer fisicamente, e para que sejam traçadas as novas rotas. Vence o conjunto que chega em melhor estado físico e em primeiro, lógico, ao fim de todas essas etapas. Então, este é o Enduro Equestre, uma modalidade fantástica também, que você pode conhecer um pouquinho mais no site da Confederação Brasileira de Hipismo. O volteio é mais uma das modalidades que pode ser praticada por você no hipismo. Essa variação do hipismo consiste em movimentos da ginástica artística sobre o cavalo em movimento. O volteio pode ser disputado individualmente, em duplas ou em equipes. E a pontuação é atribuída conforme o grau de dificuldade, equilíbrio e desenvoltura da equipe ou do conjunto durante os exercícios de ginástica. É uma modalidade fantástica que você também pode conhecer no site da Confederação Brasileira de Hipismo. Mais uma modalidade é a atrelagem. Na atrelagem é utilizada uma espécie de charrete que pode ser puxada por dois ou quatro animais. Essa competição é dividida em três etapas. Adestramento, maratona e corridas. Vem esse conjunto que tiver a melhor pontuação ao final dessas três etapas. Existe também a modalidade de rédeas, onde são colocadas à prova diversas habilidades de conjunto. São realizadas voltas de 360 graus, círculos grandes e pequenos, enfim. As habilidades são colocadas à prova mesmo e o conjunto é testado a todo instante. Os conjuntos iniciam a prova com 70 pontos e podem ir somando ou perdendo pontos durante a competição de acordo com a execução de seus movimentos e conforme eles forem julgados. Então a modalidade de rédeas é uma modalidade muito interessante também, vale a pena conhecer. E aí mais uma opção para você praticar hipismo. Nossa próxima modalidade é a modalidade de tambor. Foi a última a ser reconhecida pela Confederação Brasileira de Hipismo agora, no ano de 2015. Essa é uma prova de habilidade e velocidade em que o conjunto de cavalo e cavaleiro devem desempenhar um percurso pré-determinado por três tambores em forma de triângulo. Vence quem cumprir esse percurso no menor tempo e sem cometer nenhuma falta. Então se a sua desculpa era, eu não vou praticar hipismo porque eu não quero saltar, agora você sabe que existem diversas modalidades e que você pode buscar uma delas que se encaixe melhor ao seu perfil. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com os amigos e vamos aumentar ainda mais o número de pessoas fazendo hipismo em qualquer uma de suas modalidades. O Galopando com os Correias dessa semana fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a semana que vem, aqui no canal do Hipismo e Corpo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma